Sou filho do meu sertão, dos cascais da ribeira Sou filho de Juliano, natural das capoeiras Sou querido das cabocas e verso da minha bubuca Da bonde toda maneira Vamos falar de um vaqueiro que honrou a profissão Em pega de boi no mato e em corrida de morão Tinha cavalo boieiro, esse famoso vaqueiro Foi o Roldão Julião De Juliano Julião e Dona Carme ele nasceu No ano cinquenta e sete o mundo lhe recebeu Pernambuco lhe aceitou, Deus do céu anunciou Roldão, o sertão é seu Roldão Julião nasceu, uma famosa criança A mãe colocou nos braços, disse o pai com confiança Depois do seu batizado, Roldão um dos comparado Aos doze pares de França Casou sim com esperança, sentindo o sopro da brisa Fez uma feliz união, casou com Dona Marisa E nasceu dessa união, a Renata Julião Que é o vaqueiro simboliza De Roldão e de Marisa nasceu com disposição Esse seu segundo filho, o Ricardo Julião O terceiro foi Renato, cópia fiel e retrato Do vaqueiro do sertão Veja as irmãs de Roldão, a Silene, Selma e Vanda O Célia que correu boi com o Roldão da sua banda E os seus cunhados de fé, Zé Jorge, Luiz, José E também Dedé de Vanda Como diz a propaganda, Roldão abriu o caminho Começou acorregado no cavalo calçadinho E com o cavalo burrego Roldão correu sem chamego E botou nos bois de pertinho Roldão abriu o caminho para a rocha aboiada Nos estados do Nordeste teve a presença marcada Os dois cavalos ligeiros, guerreiro e companheiro Das festas de vaquejada Rodão correu vaquejada no Sergipe e na Bahia A lagoa e Paraíba tendo conviteleia O Fernando Julião nas quebradas do sertão Pegava a reis e trazia Com os filhos em companhia Nas festas organizadas Dezessete pega depois Dentro da mata fechada Tem capoeira dos Juliões No parque com atrações Fez dezesseis vaquejadas Rodão mantinha boiada Braba pra correr no mato Boi fubá e viadinho Com ligeireza de gato Estrelinha e o bodinho Vaqueiro ruim de pertinho Só via bem no retrato O boi cabano no mato Ligeiro e muito sagaz Também o boi pede ouro Esse é ligeiro demais No bloco de boi ligeiro Não gosta de ver vaqueiro No campo correndo atrás Nasceu o neto capaz João Guilherme o mensageiro Esse daí tem futuro Filho e neto de vaqueiro Renata é mãe se distrai Com o Guilherme o seu pai De quem o filho é herdeiro Recorda o primo vaqueiro O veral do Julião Ia pras festas de gado Juntamente com o Raldão Sem esquecer Antenor Outro primo de valor Nos festivais de Gibão Lá em Alonso Simão Na margem do São Francisco Raldão com o primo Fernando Correr um boi muito arisco Correr esse bicho bruto Com mais de trinta minutos Amarrar o boi curisco Com os bondes no aprisco Edivaldo é bom vaqueiro Com o compadre amigo Josi está no roteiro Outra testemunha foi Na última pega de boi De Raldão com os companheiros Raldão juntou os vaqueiros E chamou a sertanejada A 28 de julho A vaqueira me encorada Vaqueiro bom e afoito Foi em 2018 A festa realizada Ao chegar na vaquejada De fome em Alagoinha Dia 12 de agosto 2018 encaminha Senti um sintoma trágico Um AVC hemorrasco Pra Raldão foi fim de linha Logo a família encaminha Passando mal pra chuchu Levaram pra Unimed Na grande Caruaru Sete meses internado Várias vezes operado Quem correu Gado Zebu Voltou de Caruaru Pra Águas Bela O local Na casa da filha Renato E Guilherme O genro legal A doença se agravou E sofrendo continuou Até o dia final Medicamento em geral Medicamento em geral O seu corpo recebeu Dia 12 de dezembro A doença lhe venceu Em 2019 A notícia nos comove Raldão Julião morreu Fizeram um velório seu No seu lar abençoado Capoeira dos Juliões Onde fez festa de gado Raldão partiu para os céus Deixando dois mil troféus Que ele tinha ganhado O seu corpo foi velado Dentro do seu ambiente Padre Aldo celebrou A missa corpo presente Coberto de sentimento Para o seu sepultamento Se reúne muita gente Um cortejo comovente Um carro de som puxando Vaqueiros apoiadores E o povo vão acompanhando No cemitério local A despedida final De Raldão se consumando Raldão para o céu viajando E para a família esclarecendo Para continuar as festas De gado bravo correndo Em Capoeira dos Juliões Para manter as tradições Continuarem fazendo O Raldão partiu dizendo Para o céu vou viajando A palavra de conforto Com meus filhos vou deixando Renata, Ricardo e Renato As festas de boi no mato Com os três organizando A música vou terminando E dedicando a galera Para a família iludada E o povo que considera Muita gente lamentando E os amigos falando Raldão Julião Raldão Julião quem é Raldão pensou a sincera Que arrochava apoiada Nas pegas de boi no mato E no morão tava puxada Fazia verso de gado E ficou imortalizado O herói da vaquejada O herói da vaquejada Fazia verso de gado E ficou imortalizado O herói da vaquejada Raldão Julião Foi um dos melhores vaqueiros Do nordeste Corrido em morão E pega de boi no mato Descanse em paz amigo Pois eu montado E porrego Nunca fiquei enganchado Em Pernambuco e Alagoa Foi no rio do outro lado Onde eu corri e peguei Só deixei o boi amarrado O meu pai que me criou Como pobre me educou E um bom cavalo comprou Pra eu pegar barbatão Me deu luva e guarda-peito E sapato bom de chuteira Sela ré de cortadeira Chapéu de couro e gibão E quando tudo isso eu ganhei Muitos garrotes peguei Muitas morenas amei Na festa de apartação Por conselho de camarada Eu dei uma viajada Depois da minha chegada Eu mudei de circulação Dizem a viajada Eu tenho uma viajada E um bom cavalo企ad Eu também tenho luva book kam Amém.